Se eu pudesse eu voltava atrás, não gastaria minha maturidade Eu teria te xingado mesmo, pra ver você sumir num estalar de dedos E ao invés de um término saudável e consciente, o seu contato ia tá cinza em tudo Ia ser mais fácil superar a gente, sem ter que ver você pegando o meio-mundo Respeita seu ex, os conteúdo que cê posta é só balada e bebida E ninguém tá preparado pra ver o amor da sua vida vivendo, eu não recomendo Respeita seu ex, os conteúdo que cê posta é só balada e bebida E ninguém tá preparado pra ver o amor da sua vida vivendo, eu não recomendo Por isso, pode continuar na sua vida perfeita Só faz um trem Mas antes me bloqueia Eu conheço muito bem essa história, tá? Isso! É de quem? Bem E ao invés de um término saudável e consciente, o seu contato ia tá cinza em tudo Ia ser mais fácil superar a gente, sem ter que ver você pegando o meio-mundo Respeita seu ex, os conteúdo que cê posta é só balada e bebida E ninguém tá preparado pra ver o amor da sua vida vivendo, eu não recomendo Respeita seu ex, os conteúdo que cê posta é só balada e bebida E ninguém tá preparado pra ver o amor da sua vida vivendo, eu não recomendo Por isso, pode continuar na sua vida perfeita, mas antes me bloqueia Por isso, pode continuar na sua vida perfeita, mas antes me bloqueia Faz tudo que cê quiser, não deixa eu ouvir Pelo amor de Deus